Microempreendedores individuais, o prazo para enviar a declaração do MEI encerra amanhã. A nossa repórter Bruna Leão traz as informações para você aqui dentro do BG Manhã. Vamos conferir. Já está aberto o prazo para entrega da Declaração Anual Simplificada de Microempreendedores Individuais, que vai até o dia 31 de maio. E quem passar dessa data vai ter que pagar multa. E muita atenção, o contribuinte, que também tem um emprego formal e recebe como pessoa física, não fique isento de declarar também o imposto de renda. Quem explica melhor sobre esse assunto é o consultor do SEBRAE, Marcos Albuquerque. A declaração do MEI são para microempreendedores individuais que tiveram a sua empresa aberta pelo menos um dia de 2023. Uma dúvida que é recorrente aqui no SEBRAE é, ah, eu abri em dezembro, eu tenho que declarar, ou eu abri no dia 30 de dezembro, eu tenho que declarar. Tem sim. E o faturamento também. Mesmo que a empresa não tenha tido faturamento, ele tem que vir declarar zero. Então a declaração do imposto de renda MEI é para quem faturou de zero a R$ 81 mil no ano de 2023. A declaração do MEI, ela não anula a sua responsabilidade de declarar o que você recebeu no CPF. Então tem muitos casos de que as pessoas têm emprego e aí tem que declarar o imposto de renda pessoa física e também do MEI. Um não anula o outro. Então os dois têm que ser feitos, CPF e CNPJ. O MEI não paga nada por declarar o imposto de renda até R$ 81 mil por ano ou R$ 6.750 por mês. Às vezes ele abre aí no decorrer do ano. Então tem essa média de R$ 6.750. Não paga nada. Paga se você não declarar até o dia 31 de maio. Aí você vai ser taxado aí por uma multa que chega a mais ou menos R$ 1,50. E você vai ter o seu MEI bloqueado para a emissão de notas fiscais, para a emissão do boleto do recolhimento. Mas aqui você não paga nenhum real para poder declarar. Envia para a Receita Federal. Você pode declarar aqui no SEBRAE gratuitamente. O MEI não tem a obrigatoriedade de ser acompanhado por um contador. Ou pode declarar pelo próprio aplicativo MEI do governo federal. Ou pode também, nós temos um canal de atendimento que é 0800 570 0800. Amanhã é feriado, dia 30. E nós não abriremos as nossas unidades no Brasil todo. Mas estaremos 24 horas por dia no 0800 570 0800. Você pode declarar gratuitamente.